A gente está perdido A terceira sombra Hoje a noite está tão bela A gente está perdido É isso Nós vamos ter que separar Para achar uma cabana para o meu domingo Não separar mesmo Eu acho que não vai ser mais Você vai para lá que eu vou para cá Não, você vai para lá que eu vou para cá Nossa, mano, eu estou perdido Eu não sei o que Onde que eu estou? Meu Deus do céu Me ajuda, velho Que barulho é esse? Que barulho é esse? Velho, eu não sei o que era Que eu não deu Um negócio, cara Eu tenho que sair daqui O que aconteceu? Você está assustado Eu vi uma soma na floresta para lá E eu vim correndo para cá E avistei você aqui E eu estou assustado Deve ser só brincadeirinha Brincadeirinha de alguém De quem? Eu não vou saber se tem uns dois Que não oferece Então, só tem Nunca se sabe se tem um terceiro Entre nós Para a sombra de uma pessoa Você tem nós dois Uma terceira sombra Hoje a noite está tão bela Eu não sei Você viu? Ela sumiu Sai Mano Olha, ela sumiu É É Vou dormir É É É É É É É É Ai, irmão, sumiu muito melhor. Como você apareceu com o nome das mãos? Não sei, eu acho que eu caí num buraco. Um buraco? Que buraco? Não sei, eu tava dando de repente. Não dei mais nada. Eu estou muito assustado. Eu estou muito assustado. Vamos dormir que amanhã nós temos que fazer. Boa noite. Eu tive sonho sinistro, com as tapetes de uma floresta. Eu também tive sonho. Eu também. Será que é verdade? Olha lá fora pra ver se a cola tá lá. Pera. Pra ver que tá lá. Pra ver que é verdade. Gente, o Mike não voltou até essa hora. Tempo bom que a gente foi lá. Será que aconteceu alguma coisa com ele? E agora? Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. O Toc affamante. Isso significa incrível. O que aconteceu com a garota? O que é isso? Eu ouvi um grito. Ouvi. Fez uma sobração. Sobração. Sério? Vamos lá. Obrigado por um psicopata. Eu não sou psicopata, tá sério. É sério, minha irmãzinha, ligou para a polícia. Olha, mesmo se fosse a polícia capturar o fantasma em sua coração, eu levo por causa do fantasma. Você deve estar doida, deve estar vendo coisas. É sério, o Mike sumiu desde hoje cedo, eu não sei deixar ele. Você sabe que o Mike sempre sai sem avisar. Ele deve estar jogando no leão. Não é bom, mas a gente teve o mesmo sonho, ele ia ver, ele ia provar que o sonho era verdade, a gente teve o mesmo sonho, ele foi lá fora, daqui umas duas horas eu fui lá ver se ele estava lá, ele não estava mais lá. Ai, você sabe como que é o Mike. Ele saiu desde cedo, já está tarde, já me dormiu, pô. Eu não queria ter essa hora não. Eu vou preparar uma água com açúcar para você, porque você está muito nervosa, tá? Dá uma jogando em bola. Ela não acredita em mim, já. Ela não acredita em mim, já. Ela não acredita em mim. Já que é água. Posso. Eu sempre acredito em mim. Viu? Depois dessa, ela fica bem mais calma. Tá, mas me conta, que tipo de sombra são? Eu posso te ajudar, vai. É uma menina, cara toda deformada, cabelo preto, com a roupa branca. Aí, daí, ela estava no canto, e de repente, apareceu uma menina, numa cadeira de rodas, em golel, isso aqui, com o outro na frente da cara, parece que se encheu um vento balançando o cabelo dela. É, você deve ter visto um filme de terror, ou somente, deve estar, sei lá, por causa do seu sonho. É um sonho de terror? Sim, mas é impossível, não é que também é um sonho no mesmo dia? Sei lá, se o sério deve estar calculando, sei lá, deve estar calculando que, não sei, nem gêmeos a gente é, pode ter sido um sonho, não mesmo sonho, nunca, o mesmo sonho de uma pessoa, sonhar a mesma coisa de uma pessoa, no mesmo horário, na mesma, na mesma noite, na mesma hora. Tá, me conta, então, como que foi esse sonho seu? A gente estava perdido numa... Você sabe que não é o que... Mas que a gente está perdido? Não, você vai pra lá que eu vou pra... Tô perdido, não sei o que, onde que eu tô, meu Deus do céu, ajuda, velho. Então pode se contar com a mesma coisa que você, você pode atacar a mim. Tá, eu vou tentar descobrir aquilo, tá? Uma coisa... Na hora que eu taquei o mic, eu sumi, não dá uma hora, eu sumi não dá uma hora. Tá, mas eu vou lá investigar. Tá de manhã, já eu acho. Ah, não, são cinco horas e... Meu Deus! Veio. Que que aconteceu, velho? Ontem à noite, mano, nesse mesmo lugar, nós estamos perdidos no Marcel. E Letícia... Letícia sumiu. Ai, que lugar estranho, vou lá, hein. Oi, você tá perdido também? Sim. Você não sabe onde que você mora? Não, eu perdi minha casa. Você vai parar aqui nesse lugar assombrado? Eu vou ter que ir, ah. Nossa, mano, ele é muito lindo. O que que é isso, velho? Bora, rapaz, você tá... Que lugar estranho, velho. Tipo que parece que é uma casa. Mas cadê ele? Nossa, um animal... Meu Deus, onde você tava, seu garoto? Faltou uma moça assombrada na cadeira. E sentada, ela deu cabelo na cara e uma roupa branca. Não, ela tá sem cabelo e égua. Olha atrás de você. Eu tô ouvindo esse barulho. Eu vou se esconder. E vai... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.